Então, o Trump, o Trump perdeu as eleições e o que eu posso dizer sobre isso? Parabéns, Joe Biden, né? Isso tudo deve ser mais se falar, mas eu nunca gostava de Trump, eu achava ele mais homem de negócios, que querendo proteger os seus interesses, os seus negócios e a sua reputação em geral, né? Não pensa muito sobre país, sobre povo, não importa muito o povo, né? Porque era apenas homem de negócios, né? Porque, e a lema dele, que vamos fazer América grande outra vez, né? Que, let's make America great again, eu acho assim. Não lembro muito bem porque não gostava na época. Apenas, parece lema de uma firma, de uma empresa e tudo. Mas, hoje em dia, eu cheguei para o Brasil, ano 2016, quando ele venceu. E todo mundo estava falando sobre Trump, parece que é o nosso presidente, né? Cheguei da Europa, a mesma situação, né? Todo mundo fala. Hoje em dia, dependemos muito dos Estados Unidos. E isso não é muito legal, porque muita gente é fraca. Muita gente é fraca que não quer fazer o próprio país independente, né? Isso é triste. Mas vamos ver a reação do povo dos Estados Unidos. Isso é mais marcante. Isso é mais... Isso significa muito mais e dá exemplo para nós entender bem. Entender melhor por que aquele povo é tão legal, é tão incrível, porque o país dele é tão grande, é tão justo, muito mais justo do que os nossos países, né? Então, o lado de humor, que eu sou humorista, eu vejo tudo do lado de humor. Olha as piadinhas sobre Trump. Muita gente fazendo brincadeiras, às vezes bem cruel, às vezes bem... Não sei, tão bizarro, tão estranho, tão... Eu vi um vídeo de um mexicano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, deve ser, mas ele é mexicano e deve ser... Ele não gostava da política de Trump na época da imigração, né? E agora, quando Trump estava perdendo, esse cara gravou vídeo dançando no colo de Trump, um boneco, né? Um boneco de Trump, e no colo esse mexicano estava dançando. Vídeo bem divertido. Olha, e parece tão cruel, mas não é tão cruel. É mais de humor, mais de satira. Sem ódio, como nós podemos ver, né? E resultado, eles não têm tanto ódio e tanta... Não sei, histeria, deve ser. Aquele povo é tão leve, aquele povo é tão diferente, né? Mas vamos comparar para dar para ver com reação com os outros países. Com o Brasil. O brasileiro não tem nem compaixão, nem não sei, fazendo piadinhas sobre morte, piadinhas sobre doenças, piadinhas sobre tudo sem pensar. E olha, vamos lembrar quando o neto do Lula morreu. Olha, vocês lembrem tudo isso que aconteceu? Internet explodiu. Como uma pessoa boa pode fazer piadinhas sobre a morte de uma criança? Até criança do inimigo, né? Mas são coisas tão pessoais. Nós podemos odiar o Lula, mas... Não dá para escolher palavras. E vamos para... E vamos para... Vamos para... Para o outro lado. Bolsonaro, hoje em dia, Bolsonaro, sim. Eu, como pessoa que... Que apoiava ele, eu me sinto decepcionada, né? Mas... Fazer piadinhas, desejar morte para a pessoa, como é baixo. Minha mãe. Outro lado... Que é muito mais ruim, né? O Brasil é meio afastado, meio... Meio... País sem consciência, mas com liberdade. Né? Isso é... Não é tão legal, mas não é tão ruim. Pelo menos tem liberdade. Vamos para a Ucrânia, que país está se rendendo à Rússia. E agora falar mal sobre o presidente atual, que na verdade é palhaço. É pessoa... Olha para ele. Olhar dele. Não precisa escutar o que ele fala. Dá para entender que ele é meio doente, né? E que o povo votou nele porque é a única maneira de se rendê. E o povo não querendo mais liberdade. E virou moda não criticar e não brincar sobre político. E... Durante os últimos dois anos que tem essa política, que eu estou aqui, eu me sinto no gulag, né? Não tem liberdade de falar. E para esse regime mesmo. E olha o outro lado. Já regime maduro, né? Já regime... Regime maduro e regime mais formado, como é a Rússia. Até uma piadinha na internet provoca... Tudo. Se você falou alguma coisa ruim sobre curso de governo, você vai... Vai estar preso. E vai estar na cadeia. Ou vai pagar por isso. Isso não é brincadeira. Isso existe. E procura... Na net, né? E olha mais um lado. A União Europeia. Onde os políticos parecem superstar, né? Olha o presidente francês. Olha o presidente português que... Vocês lembram quando ele salvou a vida de um rapaz na praia? Na praia pública, né? E já... A União Europeia é outro mundo. Onde existe mais liberdade. Onde o presidente, o primeiro-ministro, é como... É parte do governo. É só apenas uma pessoa que tem seu trabalho. E não tem... O povo, por que isso? Porque o povo é diferente. Isso que com esse vídeo que eu queria dizer. Que o povo que forma, que escolha, que vota. E se o povo é adequado, maduro, esperto. Se o povo... É criador. Ele vai criar sistema legal. Pra escolher pessoas boas. Sistema de elevador social. Funciona. E tudo vai ser bem. Só deixa comparar. É assim, né? Não são minhas coisas que eu penso, minhas palavras. Mas olha e faça análise de tudo isso que está acontecendo. Isso que eu queria dizer hoje. Isso tudo. Até mais. ... A CIDADE NO PASSE